No teu olhar, na tua postura, nas suas palavras, no teu tom de voz, você tá complicando toda hora. Então, você tá programando os teus resultados a cada instante. Todo instante você programa. Faz. Você vai ouvir alguma coisa. A tua postura. O teu olhar. O teu tom de voz. O problema é que você não sabe que você tá programando. Essa é a questão. O teu tom de voz.